Música Fala Bônus Gamers YouTube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo E dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de Entre Amigos O nosso episódio número 42 Mas antes já vai deixando o seu like que é muito importante para o canal E se inscreva caso não seja inscrito O que você preparou para a gente hoje nesse episódio? Nós vamos decorar a nossa casa com móveis novos Yeee! Eu estou achando que ela está assim meio mortinha Isso está me incomodando muito, mas muito mesmo E o que a gente vai precisar fazer? Dá uma olhada Essa decobente nos possibilita construir vários móveis Sim, só que para fazer isso a gente vai precisar fazer esse craft Que vai precisar de lápis azul, corante de flor vermelho E também um cactus green que a gente precisa cozinhar ele para obter essa essência Tem uma crafting table que é super fácil E a argila que tem aqui do ladinho de casa Então eu já vou começar pegando as argilas Mano, sério, a melhor coisa que eu fiz foi não ter tirado elas Tem aqui do lado Que bom que eu não construí nada do ladinho Porque eu tenho certeza que eu ia jogar fora Porque eu acho assim, bem inútil Por isso que é bom sempre deixar as coisas que você acha assim Que, ai meu Deus, vai ser muito inútil Que vai que um dia você usa elas Geralmente acontece isso O que a gente menos espera é o que a gente vai usar E eu já estou com fome, né Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Damer Games Você é muito gordinho Vamos lá então fazer a nossa clay Que é a nossa argilinha E eu já quero deixar tudo prontinho aqui do lado Já temos a clay Precisa também de uma crafting table Eu devo ter várias espalhadas por aqui Então eu vou pegar aqui no mapa mesmo, né Ó, tem uma lá em cima Só que aquela lá de cima até que eu uso bastante Hum, não tem que ter mais uma por aqui Hum, tem, como assim Eu que espalho crafting tables por tudo Eu acho que na antiga casa do meu filho tem Que eu fiz uma pra ele Eu lembro disso Não, esse aqui não é meu filho Quer dizer, é meu outro filho, né Esse aqui é um filho animal É um dinosauro O meu dinossaurinho Vou tirar isso daqui Porque eu não vou precisar mais Tchauzinho E eu estou pensando em fazer uma casa pro meu filho O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Pra gente poder interagir Eu vou ler todos, todinhos, todinhos Mano, eu não sei porque Mas esse jogo tem assim Um preconceito comigo Eu tenho fome 24 horas Eu ando um pouquinho Já tenho fome Aí eu ando mais um pouquinho Já sobe mais minha fome Eu estou bem triste Sério, muito triste mesmo Vamos pegar aqui então Ai, cadê? Eu lembro que eu tinha um cacto Ai, já tem prontinho Agora eu fiquei muito feliz Estou muito feliz Aqui deve ter também lápis azul Então vamos pegar lápis azul E falta somente uma coisa Eu quero guardar umas coisas aqui também Porque está me incomodando Uns bloquinhos Vamos guardar os brócolos Falta também Deixa eu ver Arruma bem, Tamer Games Que depois você fica todo perdido Eu e o meu dom de ficar perdido nas coisas Na vida Mas beleza, acontece Ai, a clay Pronto, está tudo certinho Falta somente Ah, o corante Jesus amado Ferrou Eu acho que eu não tenho corante Eu vou ter que ir atrás de frô Ah não, ah não Vou ter que ir atrás de frô vermelha Mas não deve ter, sei lá Muito longe daqui Eu acho que vai estar bem pertinho Tomara que seja pertinho Porque eu não sou obrigado a ficar andando Oxi, está pensando o que? Ai, já encontrei Sabia que você ia aparecer para mim E não ia me decepcionar Eu não ia me decepcionar com isso não Ah, rosquinha Não posso jogar você fora Eu vou jogar, sei lá, nada Vou deixar tudo no meu inventário Não quero limpar não Oxi, está bem zonando o que? Vamos botar então Nossa crafting tables O nosso corante de lápis azul Isso daqui também Falta o que? Isso também É, eu acho que está tudo certinho DecoBent Já tenho ela Que felicidade Estou tão feliz E olha como isso aqui é grande Gente Para quem perdeu o episódio A gente fez, tá bom? Ficou muito legal A gente até testou ele Voa de asa delta Que é muito fera isso Muito fera mesmo Eu saltei pra caramba Muito eu saltei Tchuki, tchuki, tchuki Agora eu vou fazer uma coisa Muito, mas muito Esperada por vocês Só que eu não sei onde eu vou colocar Eu acho que eu vou ter que quebrar Minhas crafting tables Aí você vai perguntar Por que você tem que quebrar As crafting tables Tambor games Porque senão não vai caber Gente, a minha casa Ela é humilde É muito pequenininha Hum, deixa eu ver Dá pra fazer alguma coisa? Ah não Tem que colocar coisa aqui Pra encher Ah, eu tô bem triste Deixa eu colocar Algumas lápis azuis Vou botar, sei lá Um 10 É assim? Não sei onde coloca Aí coloca pra lá Oxi Eu não sei se é assim Não, gente Só tô colocando Ué Roubaram minha lápis azul Eu não acredito Drop resource hair Não sei o que que é isso, gente Mas tô tentando descobrir Eu tô tentando descobrir O que que tem que fazer aqui Hum, deixa eu ver Ai, meu Deus do céu Berg Gomazinho Tem que botar clay Ai, eu acho que entendi Clay é argila Então a gente precisa Colocar argila Pelo que parece É, acho que parece Que a gente tem que Procurar uma argila E colocar lá dentro Hum, tem que ser Tem que ser Porque aqui tá falando Eu creio Então eu vou colocar você Tá bom, Clay? Pega, pega, pega Pega tudo Eu não sei se tem que Colocar em bloco Ou só esse negocinho mesmo Mas a gente vai ver agora Já tem 16 Corre, Giovanna Corre, Giovanna Tô correndo, tá bom? É que eu sou um pouquinho Gordinho Aí demora um pouco A gente se esforça De vez em quando Vamos lá Coloca então a clay Aí coloca aqui Opa, por que não tá indo? Por quê? Assim, eu quero muito saber Hum Como assim, meu querido? Eu não fiz isso à toa, não Eu quero que funcione Por favor Tá, daí coloca aqui Aí a gente faz o quê? Aí a gente joga pra lá Essa é a lógica Tudo que a gente colocar Vai enchendo ali, ó É porque tem muito pouco Por exemplo, ó Já encheu Já tá em 56 E o Blue já tá em 80 Nossa, Tamer Games Você é muito esperto Olha, tá vindo Tá enchendo tudo Ai, eu tô tão feliz Tô me sentindo tão alegre agora Peraí, deixa eu comer minha maçã Eu tenho que comer mais coisa Porque eu mereço agora um prêmio Que no caso vai ser esse bife Come o bife Come o bife Vai gordinho Vai gordinho Eu preciso de corante de frô vermelha Corante de frô vermelha Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Hello Tudo bom? Vamos fazer aqui Um perfeito Ai, pega Peguei Será que não tem mais frô? Tem que ter mais frô por aqui Só que eu vou ter que fazer uma coisinha Vou ter que ir de reina procurar Porque é mais rápido, né? Corre, corre, gordo Corre, gordo Vai, gordinho Ai, cadê, cadê, gente? Procura muito Vocês me ajudam a olhar Por favor, por favor Olha o local de encontro Que eu fiz com a Maria O nosso encontro Que foi maravilhindo Foi sensacionante Hum, gostei Aqui tem bastante frô Bastante frô vermelha Vai dar pra dar uma boa enchida Rena, eu vou tirar você daqui Porque eu sei que você pode fugir Ai, se tu fugir Eu vou ficar tão triste Que eu não vou ter mais Minha companheira de voo Hum A minha companheira de voo Mais rápida de todos Mais rápida que o Flash Deixa eu jogar isso aqui Fora Pronto Hum Aí a gente pega a frô E transforma em corante Já tem 10 Ô, 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 ô Não, ovelha Devolve meu corante Tava querendo pegar Por quê? Oxo Oxo Não gosto disso, não Eu não gosto disso, não Vem, rena Não foge de mim Ai, meu Deus do céu Ó o nosso museu Faz tempo que eu não venho aqui também, né? Ele tá tão lindo Fica tão lindo Quando tá iluminando Isso me deixa tão alegre Mas tão alegre Que vocês não sabem E saber que eu que construí Com todo o meu esforço Agora A gente vai craftar uma coisa Só que a gente vai precisar Da crafting tables Que eu vou colocar aqui do lado Pra poupar espaço Então vai lá, Tamer Games A gente coloca Isso daqui aqui Aí depois Coloca também Nada Será que não dá pra mim Comprar nada ainda? Ai, que palhaçada é essa, né? Meu Deus do céu Não vai dar de comprar nada? Eu tô tão triste Deixa eu ver Ah, mas provavelmente Já vai dar pra mim Fazer alguma coisa Deixa eu colocar mais argila também Vamos lá Coloca mais argila, gente Era a argila que tava faltando Até que eu tive assim Uma boa noção das coisas Agora já dá pra gente enfeitar E fazer uma coisa Muito bacana Caramba Tem muita coisa Nessa casa Eu tô tão feliz, gente São tantos móveis Que eu não sei qual Eu vou escolher Hum Misericórdia Tem coisas de Natal Pena que o Natal já passou A gente poderia ter decorado Com isso também Porque eu achei Muito bonitinho Sério Mas muito bonitinho mesmo O que que eu posso comprar? Eu quero comprar um brinquedo Pro meu filho É, brinquedos novos pra ele Mas antes eu quero uma cama Porque eu tô precisando de uma cama Sério, a coisa tá bem precária Pro nosso lado Deixa eu ver o que que pode comprar Hum Uma TV interessante Tudo é interessante aqui Porque assim É uma decisão difícil, gente Sério Muito difícil mesmo Eu não sei o que que eu compro Uma cama azul Eu vou comprar Pronto Comprar uma caminha azul Ah, eu vou comprar o que? Também é um brinquedo Pro meu filho Ou não Uma cama pra ele Vou comprar outra cama amarela Pra ele dormir aqui Enquanto ele não tem ainda um local Né, gente? Porque a gente tem que pensar Nos nossos filhos E o que mais? Uma TV Eu poderia comprar Não, não sei Uma câmera A gente pode comprar também Ai, eu quero tirar umas coisas Do meu inventário Que tá me incomodando Ai, sai semente Eu não quero você Eu não quero semente Eu não quero isso daqui Também agora, não Eu quero comer uma rosca Porque eu queria isso Ah, não dá de comer essa rosquinha Poxa vida Oxi O que mais eu posso comprar? Eu não sei Ah, esse brinquedinho Eu acho que ele vai adorar Eu tô gastando dinheiro todo Com meu filho Mas, né? Eu sou um ótimo pai Cês tão vendo como eu sou um ótimo pai? Ah, Tambor Games Jesus amado Você é sensacional Muita sensacionation Ai, gente Que pelúcia bonitinha Eu quero comprar dessa vaca também Ai, eu achei tão fofa Vou falar pra vocês, viu? Vou falar pra vocês Esse bidê Eu vou comprar outro bidêzinho também Já joguei as coisas fora E agora já sobrou espaço no meu inventário Ai, filho Que susto Você me deu um susto Pelo amor Ai, não me pega no colo Não me pega no colo Por favor Colocamos aqui esse brinquedo dele Ai, aqui é a minha cama Eu vou colocar a minha desse lado E a dele mais pra cá Ai, pode fazer uma coisa também Assim Pera que eu tenho toque, gente Eu tenho toque Tá, tá errado isso aqui Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Pronto Yeeey Agora sim eu gostei Só que eu não gostei de uma coisa Isso tem que ficar do meu ladinho Mas eu não sei qual é a minha cama Eu acho que eu vou fazer a minha amarela Porque azul é mais pra criancinha, sabe? É mais pra bebezinho Então, né? Sabe? É, mais pra criança essa corzinha de azul Inclusive Quando eu era menor Essa cor eu amava E agora eu também amo, gente Sério, eu adoro esse tom de azul É muito fofinho E combina muito com criança Olha só que fofo Vai combinar pra caramba Pronto Eu acho que eu já decorei tudo Então, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueça de avaliar o vídeo com gostei Que é muito importante pro canal E se inscrever também Caso não seja inscrito Até os próximos vídeos Tchau Woo Tchau 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 Tchau